Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui a poderosa RTX 1050 ATI. Brincadeira, gente. Nossa RTX 1050 ATI, versão de 4GB, é uma placa que a gente pode se assemelhar com alguns apelos do mercado, mas claro, ela é um pouquinho mais forte. Temos o nosso Ryzen 5 3600 stock, com cooler box padrão, que deve esquentar bastante. Temos aqui 2x8GB, totalizando 16GB em 3200MHz. Vamos começar o vídeo. Como vocês podem estar vendo, estamos com o Horizon 4BD West aberto, bem no comecinho do jogo. Vocês podem ver que a gente está pegando aqui 28fps, mas a gente tem que habilitar várias coisas pra gente conseguir chegar nessa taxa de quadros. Primeira coisa, gente. Resolução Full HD, é FSR no modo qualidade e preset no baixo. Com isso aqui a gente consegue atingir 28fps. Como eu falei nos outros vídeos, o jogo está bem pesado. Digo que a forma de ver a placa de mídia sendo usada 100%, né? O tempo todo ele 100% de uso. Vamos estar observando. Algumas áreas vai ter uma taxa de quadro maior, outras áreas vai ter uma taxa de quadro pior. Talvez um patch de atualização corrija isso. Lembra que essa é a versão, vamos dizer, a versão 1.0 do jogo, a versão lançada do jogo, vamos dizer assim. Então, com certeza vai ter vários patch de melhoria. Mas como vocês estão vendo, está até razoável. Quem é muito fã, jogou um, vai jogar sem grandes problemas. Mas acho que a gente pode melhorar um pouquinho isso. Tem um modo aqui que a gente consegue travar, tenta fazer uma escala de resolução dinâmica. E eu vou tentar travar a 60fps dinâmico FSR. Será que a gente consegue alguma coisa? Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa brincadeirinha aqui. Dá para ver que o jogo ficou um pouquinho embaçado. Você vai dar para notar pela câmera do celular. Vai estar gravando pelo celular, gente, para a gente conseguir extrair toda a performance que vocês vão ter com a N550i. Mas, assim, como vocês podem estar vendo, o Ryzen 5 3600 não está sendo utilizado. Então, o Gargalo não tem nada a ver com ele. É a placa de vídeo que não consegue entregar um bom resultado. Claro, uma placa de vídeo já tem vários anos. A placa de vídeo é de 2017. Então, assim, tem muito tempo essa placa. Então, é normal, é até dificuldade para rodar jogos mais novos. Mas esse jogo veio bem pesado. Então, como vocês podem ver, com a RTX 3070i, até a placa da série 4000, tem uma certa dificuldade para rodar esse jogo com uma taxa de quadro muito alta. Então, é um probleminha. Como vocês podem ver, pelo menos agora atingiu os 30 FPS, ficou meio feio o jogo. Vamos tentar dar uma melhorada, focar em 30. Mas, pelo menos, 30 estava. Porque o PlayStation 4 base roda esse jogo a 30. Então, acho que a gente pode rodar ele a 30 aqui sem nenhum tipo de problema. Vamos fazer a dinâmica em 30, só para a gente ver como vai ficar. Ó. Travando aqui 32. Tá dando para jogar. Mas, ainda assim, eu quero melhorar um pouquinho mais, gente. Só mais um pouquinho. Vamos tentar tirar a resolução dinâmica. E botar o FSR no modo equilibrado. Vamos tentar. Equilibrado. Resolução Full HD. Gráficos no baixo. Ó. Conseguimos 33 FPS. Será que consegue o tempo todo ficar nisso? Vamos continuando. Na água, assim, acaba sendo mais fácil. Ó. Ó. É a conversão, vai ter uma quedinha. Mas, eu acho que desse modo está um pouco melhor rodar com o FSR no equilibrado. Resolução Full HD e o PC no baixo. Aí, vai ter um combate com algumas máquinas, se não me engano, ali embaixo. Deixa eu dar uma observada. Tem que descer por aqui. Deixa eu descer ali até as máquinas. Só para a gente ver esse combate rapidinho. Para a gente ver como vai ficar no grande combate. Descer. Ó. Ok. Deixa eu falar sobre a máquina ali. Vou ter que pegar uma coisa para fazer a flecha. Ó. 33 FPS. Ah, tá bem de boa. Dá para fazer a flecha aqui já. Pronto. Fiz a flecha. Deixa na escada. Eita, errei. Pronto. Agora acertei. Ok. Acho que agora vai entrar o combate, não vai? Continuando aqui. Acho que o combate começa ali, ó. Ah, isso mesmo. Tem coisas piscadeiras aqui que é o cabo HDMI dando uma trolladinha aqui na gente, tá? Mas o resto tudo certo. Ah, tem como pular. Beleza. Ó, vamos enfrentar logo a máquina. É que acho que esses cílios ali que são pontos fracos dela, ok? Ó, acabou para 26 FPS durante o combate, como vocês podem ver, ó. Agora ficou 29. Mas, gente, sinceramente, o PS4 caiu abaixo de 30 em alguns momentos. Dá para perceber isso? Então, acho que, sinceramente, para não sacrificar muita qualidade, acho que vale a pena jogar assim. Se você é uma pessoa mais exigente, que é pelo menos o estrito o tempo todo, aí vocês vão configurando, vão balanceando. Bota ali um FSR no modo desempenho. Vai perder um pouco de qualidade visual, né? Questão de gráfico, ó. Um pouco embaçado, um pouco sem nitidez e algumas coisas. Mas já consegue subir acima dos 40, em alguns momentos, ó. Acredito que não vai cair abaixo de 60 de danos de combate, não. Vamos ver. Os 30 corrigindo. Ó. Eita. Vou usar um pouco de erva aqui. Para curar. Pronto, ó. Viu? Ficou bem melhor. Aquele negócio, eu preferia antes, mesmo caindo para baixo de 30, eu preferia daquele modo. Porque naquele modo não estava tão desfocado assim, quando você observa, quando você mesmo mexe, fica bem desfocado. Então, de um modo geral, o PC acaba sendo sempre interessante, porque aí você pode configurar da maneira que você quiser. E da maneira que fique melhor, para você ter um desempenho interessante. Beleza, gente? Então, isso aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curte, deixa o like, se inscreve no canal. Nossa, a 1050 aí conseguiu rodar o jogo. Não da maneira que a gente gostaria, que a gente queria, mas conseguiu rodar. O que importa é isso. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. E fui. E se inscreve no canal.